Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e aliás, querer. Gente, sei que vocês estão cansadas de só ouvir meu áudio, não ser um vídeo normal. Mas prometo pra vocês, gente, que como eu falei pra vocês, estou resolvendo umas coisas que só eu posso fazer isso por mim. Como é que aí você fala assim, só você pode fazer por... Sim, gente, porque eu tô correndo atrás de algumas... Não posso dizer, mas na hora certa vocês vão saber, tá bom? E tô sem tempo, gente, tô sem tempo mesmo. É, tô aqui fazendo esse vídeo aqui toda descabelada, deitada na rede, descansando as pernas. Mas o que não pode é deixar de fazer, né, gente, as nossas resenhas. E eu andando aqui pelo Tutube, gente, fazia um bom tempo que eu não entrava no canal da Maria Oficial. Aí me veio sugestões de vídeo. Aí entrei lá como sempre eu entrava antigamente, né? Meu Deus, gente, mas a Maria não mudou nada, gente. Olha que a Maria, o canal da Maria tá grande, viu? Já tá com mais de 40 mil inscritos. É, pra quem não conhece, gente, o canal da Maria, é um canal de uma... A Maria deve ter uns 55, 60 anos. E a Maria, gente, ela... A mostra... gosta de mostrar as pernas, sabe? Gosta de se insinuar na frente da câmera, Entre outras coisas. E se você parar a câmera lá, se você der um zoom ou pausar, Vocês vão ver alguma coisa a mais. Tipo no dia do telefone, né? Que ela deixou o telefone cair de propósito. Ela se agachou e deu pra gente ver a perseguida, gente. Deu pra ver simplesmente tudo. E como eu estava falando pra vocês, Maria não mudou nada, gente. Ainda tá lá, fazendo e acontecendo. Tem um monte de homem lá comentando, Entre outras coisas. Aí tem pessoas que dizem assim, Ah, mas você tem alguma coisa a ver com isso, gente? O que é público? É na conta de todo mundo, entendeu? E eu não estou ofendendo ninguém. Eu só estou falando o que tá acontecendo lá no canal da Maria. Entende? Tem mulher que comenta, mas são pouquíssimas. A maioria são homens. E a Maria, ela é casada, né, gente? Vive maritalmente com um homem. E tem filhos. E eu achava, né, na minha inocência, Que os filhos não aceitariam aquilo dela Ou não eram de acordo. Mas nada, gente. Eles que editam os vídeos da Maria. Vocês acreditam nisso? E o marido também a aceita, né? Como ela mesma já disse em um vídeo, Que quem quiser ela vai ser daquele jeito. Aí vai de cada um, né? Como eu sempre falo pra vocês. De cada cabeça uma sentença. Tem casais que vivem do jeito que querem. Tem casais que tem o relacionamento aberto. A mulher pode sair contra o homem. O homem pode sair contra a mulher. Entende? E vice-versa. E são de comum acordo. E eu não sou... Eu não sou muito... Como é que a gente chama, gente? Pra não ser muito agressiva. Eu não sou muito de acordo com essas coisas, não. Sabe? Mas pra quem gosta, né? Paciência. Tava vendo, né? Um vídeo dela que ela postou recentemente. Acho que deve estar com uns 2, 3 dias. Ela abaixa assim, gente. Meu Deus do céu. Mulher, gente. Ela mostra tudo. Falta mostrar o útero. E eu muito me admiro do YouTube, né? Que às vezes... Às vezes, na maioria das vezes, eu coloco um vídeo, gente. Se o vídeo fica com restrição. Aí acaba que eu tenho que apagar o vídeo e repostar de novo. Tenho que mudar o título várias vezes pra ver se fica legal. E muitas vezes ainda não volta ao normal, né? Mas vai entender, né, gente? O Tutube. Outras pessoas vão dizer assim... Mica, mas... Tu tá falando de quem? Por que que tu tá falando o nome dela, gente? Porque muitas... Poucas vezes eu já fiz... Acho que eu já fiz algumas vezes falando o nome da Maria aqui. Pouquíssimas vezes. E muitos de vocês não vão saber de quem que eu estou falando, né? Pois é isso, gente. É o canal da Maria. É um canal que, geralmente, não era pra estar no YouTube. Porque era... É a Maria, gente. Entre a Maria e outras, era pra ter um canal... Um canal tipo que... Com restrição, entendeu? Pra maiores de 18 anos. Porque o conteúdo é muito pesado. Ela gosta de se exibir. Tem os homens lá que gostam de ver a Maria se exibindo. O que que eu acho da Maria, né? A personalidade da Maria. Gente, a Maria parece ter uma... Uma pessoa educada, sabe? Ela sabe conversar direitinho. Gosta do tom de voz dela. Teve uma vez que ela fez um desabafo. Mas ela desabafou. Mas ela não... Ela não baixou o nível. Entende? Ela tem as qualidades dela, né? Como todos nós temos. Mas só porque ela se excede muito, gente. Nos vídeos dela. Parece que mais ela mostra... Mais ela quer mostrar. Pra vocês terem ideia, ela... Usa um vestido, né? E cruza as pernas. E faz aquilo ali umas 100 vezes... Em um vídeo de 5 minutos, né? E pra quem tá aí na seca, né, gente? Esse estarado aí de plantão é um prato seu pra eles. E como ela mesmo falou em um vídeo. Que não tá nem aí pra quem fale. Que ninguém paga as contas dela. Ninguém paga as contas, mas os inscritos ajudam e muito, né? Porque sem Visu, ninguém ganha dinheiro no YouTube. As pessoas que são YouTube sabem disso, né? Muito bem. Tem vídeos dela que... Ela mostra o seio, gente. É... É complicado, né? É muito complicado essas coisas. Mas se o YouTube aceita, né, gente? Cansamos nós... Pra falar alguma coisa. Mas o bom da Maria, gente... Que a Maria não... Pelo menos até onde eu sei. Que eu não acompanho ela nas redes sociais. Só acompanho ela ali. É que a Maria mostra logo o que é, né? A Maria não... Não quer ser falsa puritana. Como muitas aqui na internet. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha, tá? Se inscrevam no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, né? Pois é isso, gente. Lembrando que o nosso outro canal. Que é o canal Soberdade. Ele vai tomar uma nova direção, tá bom? Ele vai ficar pro meu marido fazer comédia. Ou então eu vou fazer ele um... Como é que eu posso falar pra vocês? Um canal... Tipo que canal contando fatos policiais, sabe? Fatos reais. Fatos que chocaram o mundo. Eu tô pensando, gente. É uma coisa que eu tô amadurecendo muito. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom? Tchau.